O carro de boi que vai no alto do chapadão O peso da sua carga vai rengindo o bocão Por onde esse carro passa não trafega caminhão Mas a cantiga do carro faz lembrar uma paixão Carreiro fala com os dois, vai dobrado vem pavão Os dois entendem um carreiro no chocalho do ferrão Se vejo um carro de boi é motivo de emoção Pai Geraldo foi carreiro, cantinho filho João A menina acanhada descendo pro ribeirão É a primeira namorada que eu tive no sertão Carreiro fala com os dois, vai dobrado vem pavão Os dois entendem um carreiro no chocalho do ferrão Meu carro só transportou cereais e algodão Também foi um pioneiro para o bem desta nação Hoje tudo foi mudar, só resta recordação Do velho carro de boi que se encontra em extinção Carreiro fala com os dois, vai dobrado vem pavão Os dois entendem um carreiro no chocalho do ferrão Isso aí, muito obrigado João Moulart